onde comprar reparo original ou paralelo também vou te explicar da eros outras marcas eu vou fazer um box com vocês do alto-falante sts da eros de 15 ok vou abrir pra você vou te explicar onde eu comprei ganhei o frete grátis e da minha opinião sobre paralelo e original fica do começo até o final se seu alto-falante queimou está preocupado eu sei que dá aquele aperto no coração porque você vai gastar um dinheiro sentiu aquele cheiro de queimado é horrível cara eu vou te ensinar vou estar aqui pra te ajudar pode ficar tranquilo primeira coisa galera prazer meu nome é ricardo pimenta nesse canal trago dicas ok galera já tem uns anos que eu trabalhei com som automotivo trabalhei na verdade 11 anos eu tinha uma loja hoje meu irmão que trabalha e o que que acontece galera eu reformava o alto-falante e já formei alto-falante original e paralelo recentemente um amigo pediu pra mim está reformando eros dele e comprou esse produto eu comprei pra ele na verdade o site que eu comprei o link vai estar na descrição eu comprei na amazon ok galera porque ricardo você comprou na amazon porque lá normalmente quase todos os produtos são originais e no caso de reparo de alto-falante dá uma diferença do caramba vou deixar também o link do paralelo ok o paralelo eu encontrei na shopee ok então primeiro link do amazon pra quem quer original você que está apertado mas precisa arrumar a salto-falante não tá na condição vai na shopee lembrando dá uma diferença ok galera é muito diferente tem produtos que você usa paralelo e original não da diferença no caso do reparo principalmente da marca eros e demais marcas dá uma diferença ok vou abrir com vocês vou te explicar a diferença de um reparo para o outro tá aí galera vou abrir com vocês aqui para vocês verem a diferença do reparo original e vou te falar também como que você reconhece esse reparo original ok bem lacrado essa cola aqui eu já tinha dado uma quebra nela para ficar mais fácil ok tá aí o reparo não tinha primeira coisa cara se não tiver esse papel aqui 99,9% que é paralelo tá vendo garantia eros entendeu outras marcas também que você comprar o reparo original vai ficar com papel alguma coisa respeito de garantia então tem garantia sim agora vamos abrir para gente ver mais o produto olha aqui galera ele veio nele aqui o cone né já vem integrado com a bobina o original galera a diferença é que ele já vem centralizado já vem tudo bonitinho aqui galera enquanto paralelo não vem ou existem paralelos que já vem montado também não se engane tá aí o original olha aí galera tudo bonitinho veio também as guarnições a gente tá colando veio quatro tá ok olha aí para vocês ver esse tubo que vê aqui é só para não amassar bobina ver que esse tubo ok eu não uso ele a cola original da eros antigamente ela vinha com escrita eros aqui ela parou de vir mas essa cola que é uma cola original e o protetor eros no caso esse aqui que eu vou estar reformando vai ser um eros sds 3k3 tem vários sds ok galera porém esse modelo que eu peguei o 3k3 inclusive vou trazer o vídeo no canal reformando esse alto-falante se vocês quiserem se vocês deixarem lá que se inscrever no canal eu trago o vídeo para vocês então basicamente esse é o kit de reparo galera é um pouco caro eu não vou mentir para vocês reparo original a grande diferença é isso aqui a bobina galera esse cobre aqui é um cobre puro entendeu galera não é aquele cobre ruim isso aqui é um cobre puro então ele tem um gera um campo magnético quando toca bem melhor do que os outros porque ele circula melhor corrente a centralização também da bobina ajuda já vem tudo centralizado tudo bonitinho ok essa aranha ou essa guarnição aqui ela é bem resistente também no original e aqui galera se atentem que vem escrito eros tá vendo aqui ó você pode ler para você ver se é original o seu tá chegando aí então presta muita atenção nisso se você comprar original tiver escrito original não ver com esses detalhes você pode estar desconfiando tá ok já vem todos os fios aqui tudo prontinho só você soldar aquele também vem com algumas ranhuras internas mas aqui pode variar pode ser que não venha e ele aqui galera ele é bem reforçado olha para você ver muito bacana vamos fazer abertura do protetor também protetor sds entendeu galera bom também se você pegar outro modelo vai mudar a escrita o paralelo normalmente ele vem é adesivo ok galera então esse aqui é pintado tá vendo esse essa tintura aqui bem feito ela bem bonito normalmente para o paralelo ele vem uma película que você arranca com a própria unha é um adesivo os cara foi lá imprimiram colar um protetor está te vendendo ok galera basicamente esse aqui é o kit galera está se perguntando ricardo mas tá vale realmente comprar um original ou paralelo cara isso depende da sua condição do momento que eu sei talvez tem um som muitas pessoas talvez tem um som tá pagando ele ainda tá um pouquinho apertado então se você tiver na sua mente que você vai colocar um kit paralelo e vai ouvir mais baixo você não vai tomar umas e ficar loucão o paralelo te atende né muita gente também faz eu não recomendo né errado muita gente também faz o reparo dele paralelo e vende entendeu e depois compra original né não gosto disso mas muita gente faz isso mas que eu recomendo para você entender se você for colocar patorar não coloca paralelo querido se você colocar paralelo você vai voltar na loja de som vai reclamar com o cara e a culpa não é do cara a culpa é sua ou você fala com o cara lá antes conversa a o cara me falou que ele recondiciona a bobina que ele não sei o que cara tem gente que não sabe explicar não sabe conversar vocês entenderam que a bobina que é uma bobina diferenciada é um cobre diferenciado material aqui ó é de fibra entendeu galera é uma fibra aqui muito melhor ela tem uma aderência melhor tudo então galera basicamente vale muito mais a pena o original na minha opinião já reformei vários alto-falantes outra coisa também não adianta se reformar original se não tiver bateria para o seu som tem que ter muita bateria ok talvez o cara monta um som caríssimo não coloca bateria ou se não o cara o eletricista ali de som fala para você ouvindo um volume e você na hora que chega na sua casa você passa daquele limite então você vai tá queimando não interessa ser original paralelo tem que saber usar seu som mas basicamente é isso galera vou deixar o link do paralelo e original um paralelo aí na faixa de 80 cento e poucos reais original na faixa de 280 300 e poucos reais ou bem mais 500 vai depender da promoção vou deixar o cupom promocional do canal para vocês para tentar ajudar se você não tem conta na shopee se você for comprar por lá tenta usar esse cupom se já ganha 70% off em até 10 reais já ajuda e o frete grátis e na amazon também através desse link você vai ganhar o frete grátis se você for sua primeira compra ou se não tem vídeo no canal que eu ensino a você vai ganhar frete grátis ok galera espero ter ajudado você diz aí embaixo nos comentários qual é o falante seu que queimou cara eu quero saber como que você queimou ele você tava lá na barragem você tava lá na praia ouvindo o som com as namoradinha e o som queimou você foi aparecer para os amigos desabasta embaixo cara que isso é uma coisa normal não precisa ficar triste até a próxima o que valeu